E essa daqui é um luxo de decorações, uma loja que tem tudo pra você cocer a sua barrigona, fazer o quarto bem lindo, do jeito que você sempre sonhou. É isso mesmo, aqui tem tudo, não é, Nádia? Tudo para o bebê. E baratíssimo, gente, olha esse berço, R$199, que loucura. Quer ver um que é o máximo pra você levar pra chácara, pra casa da sogra, pra casa da praia. Esse aí, olha, ele tem o gavetão embaixo, tem a mini cômoda, já com lugar pro trocador. Tá saindo R$155? R$155, uma super promoção. Gente, esse preço é à vista? À vista. É uma loucura, né? É barato mesmo. Agora, o legal é que aqui você faz tudo coordenado, tá? Eles vendem papel de parede, as cortinas, Luxaflex, eles têm a cômoda combinando com guarda-roupa, com bercinho. Olha, essa poltrona aqui, gente, isso aqui é uma coisa. Imagina você amamentar seu bebê assim, demais de gostosa. Tudo isso eles têm pra você. Vem cá, vão andando. E tudo muito bem pensado, com muita qualidade, né? A laca é a tóxica, usa armarissão e acrílico pra segurança do bebê. Tudo pensando na segurança do bebê. Perfeito. E olha, como eu falei, tudo super coordenado. Até o tapete, tem tapete feito à mão aqui, coordenando com a faixa do papel de parede que você escolher, tá? Junto com o trocador, com o kit completo pro berço, com o abajur. Quer dizer, tudo aquilo pra deixar o seu sonho realmente encantado, não é, Nájula? Tudo mesmo. Olha que maravilha. Aqui tem mais, olha, esse berço 299, tá super bonito. E a gente tem até uma super promoção. Vou pedir pro Agnaldo mostrar pro pessoal. Vamos passar pra esse cantinho de cá? Vai ali, Agui. Olha, é uma cômoda com quatro gavetas. Tem corrediças italianas, trava nas gavetas, laca tóxica e faz em laca branca, laca creme tingido de mogno. Tá, essa cômoda mais o berço que tá ao lado, tá saindo quanto? Três parcelas de 180 reais. Gente, cômoda mais berço, três parcelas de 180 reais. O berço sem o gavetão, né? Sem o gaveteiro, mas ele vira uma minicama, a mamãe aproveita até os cinco aninhos de idade. Olha que coisa boa aí, o quarto fica lindo de morrer, né? Vem pra cá, faça o quarto do jeito que você sempre sonhou, porque qual o luxo? Você consegue, você pode, viu? Vai realizar aí o sonho, não é? É, claro. Aproveita de segunda a sábado, das dez da manhã até as sete da noite. No domingo, abre do meio-dia até as seis. Endereço é Cesário Galeno, 246, altura dos 5 e 300, da Avenida Celso Garcia. Pra quem vai fazer o quarto, comprar tudo, vocês facilitam em quantas vezes? Nós facilitamos até em doze pagamentos. Em até doze pagamentos? Doze parcelas. Olha que legal, vem conversar, faça esse financiamento e faça do jeito que você sempre quis. Afinal de contas, a gente carrega essa barrigona, não é? Poxa, tem o direito de sonhar, sim, ter um quarto maravilhoso. Vai, você merece seu bebê mais ainda. 6191-7677 ou 217-1759. Mais algum recado, Nájela? Venha conhecer a nossa loja, mamãe. Vem.